Olá, Gonçalo, tudo bom? Olá, Sabrina, sol chegando, Bruno, Beatrice, boa tarde, Yasmin, Elizabeth Hudson, Márcio Pantoja, meu amigo, como vai você? Saudades, bom ver gente conhecida por aqui, Ana Luísa, Elizabeth, boa tarde, esperando chegar o pessoal, Tereza, Felipe, Júlia, boa tarde, Ju. Dá 20 segundos para começar, porque assim dá tempo para todo mundo chegar, pegar uma água, sentar direitinho. Olha, Joaquim do Triângulo Mineiro, Berlândia, como vai? Noemi também, boa tarde. Ingrid, Ingrid, boa tarde também, Ingrid Afternoon. Recife, adoro Recife. Quem não gosta também, né? Vamos lá, Jerusa, tudo bem? Maria Jaqueline, jóia gente, vamos começar? Porque daí a gente termina, né? Então, tudo bem, vamos lá. Seguinte, penso no calor, aqui também está bem calor, ontem estava 34 graus aqui em São Paulo, eu falo de São Paulo. Hoje acho que está uns 12, 13, nublado, feio, porque teve muita queimada aqui perto essa semana, então estava bem poluído. Então, é isso, o Brasil, né? Vamos lá, gente. Meu nome é Marcos César Polifêmio, sou professor da Faculdade de Cultura Inglesa e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre metodologias de ensino de línguas e tudo mais, né? Porque quando me pediram uma fala, quando me convidaram para fazer essa fala aqui, aliás, agradeço a Dizal, agradeço a própria Cultura Inglesa que abre espaço para a Faculdade de Cultura Inglesa falar com vocês. Pediram uma fala que fosse útil para professores de uma forma geral e pelo que eu conheço deste evento, sempre tem professores da rede pública que aparecem por aqui, não só da rede privada ou da rede de instituto de idiomas, né? E uma coisa que eu aprendi no meu, na minha experiência com o trabalho com professores da rede pública, é que por mais que a gente fale de inovações, por mais que a gente comente necessidades de uma nova visão, de uma nova perspectiva para a sala de aula, quando a gente pergunta para o professor ou pede para ele preparar alguma coisa, qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é trabalhar o verb to be, ou o meu objetivo é trabalhar a proposition e tal. E no exercício de preparação de atividade, sempre tinha uma certa dificuldade para a realidade dos professores de pensar em objetivos comunicativos para serem trabalhados com os alunos. Então, eu pensei, dar uma geral em metodologias de ensino, enfocar algumas e daí fechar um pouco com essa visão de como que a gente pode trabalhar objetivos comunicativos, né? Ou planejar objetivos comunicativos que também não desprezem os aspectos gramaticais e de estrutura de língua e tal, que normalmente fazem parte aí da nossa vida, da vida do professor, né? Então, com isso em mente, eu pensei na seguinte fala, né? Eu pensei nesse seguinte abstract. Sabe aquela revisão dos principais conceitos relacionados à aprendizagem e às metodologias de ensino de línguas e sobre como elas emergem em sala de aula? Pois então, se você está querendo conversar um pouquinho, eu vou estar te esperando nesta apresentação. Não vai ser tão integrativa como normalmente são minhas aulas, mas tudo bem. Venha relembrar ou mesmo conhecer alguns dos principais conceitos que podem deixar a sua sala de aula mais atraente. Gostosa de ser trabalhada. Eu tinha planejado, eu tinha feito um PowerPoint com algumas animações e tudo mais, mas para facilitar eu ter alguma ideia de quem está aqui, de quem fala aqui no chat, eu vou trabalhar com o PDF que está aqui, portanto ele não tem animações, tá? Tem gente que até prefere, né? Enfim, metodologias. Ah, metodologias, né? Quantas metodologias tem no ensino de inglês e tudo mais? Eu acho que essa é uma coisa que é interessante na nossa carreira. Porque se você pega, por exemplo, conversa com um professor de matemática, conversa com um professor de língua portuguesa, de história, de geografia e tudo mais, né? E daí pergunta para eles assim, quais as metodologias que existem para ensinar sua disciplina? Eu não sei se vai ter algum que vai nomear duas, três metodologias diferentes que foram pensadas para o ensino da matemática, ou ainda do português, ou ainda da história, ou ainda da geografia e tudo mais, né? Acredito que os professores, de uma forma geral, tenham visões de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, mas metodologias de ensino propriamente ditas para esse fim, né? Para ensinar a disciplina? Talvez, eu acho que a nossa disciplina de língua inglesa é a que tem mais estruturada essa questão, né? Tanto que vocês podem ver, tem uma lista grande aqui, né? Tem a Grammar Translation, né? Que é uma das mais básicas, todo mundo fala e tudo mais, né? Direct Method, né? Que é um precursor, o chamou pai do Audio-Lingual Method, vamos dizer assim, né? Silent Way, Total Physical Response, Suggestopedia, Natural, Approach, Universal Grammar, Notional, Situational Approach, que foram os que começaram a dar uma origem à comunicativa, né? Hoje em dia, o pessoal fala muito do DOM, Task-Based Learning, Problem-Based Learning, Communicative Approach e Communicative Language Teaching. Tem mais, tá? Essas foram algumas delas, tá? Tem outras, tem vários autores que na área da linguística aplicada ao ensino de idiomas, ou ainda na área de estudos da linguagem, são vários autores que defenderam e criaram metodologias, né? Isso daí foi muito fértil há algum tempo atrás. Mas hoje em dia, as coisas estão mais calmas um pouco nesse sentido de novas metodologias. Então, tem várias metodologias. Eu só queria chamar a atenção para um fato aqui, daqui a pouco a gente vai especificar em algumas, tá? Mas eu queria chamar a atenção a um fato aqui, que é a Communicative Approach e o Communicative Language Teaching. Por que eu separei uma coisa da outra? Porque o Communicative Approach, ele apareceu numa época em que tinha muita ebulição, e daí começou a ter uma série de versões diferentes da abordagem comunicativa. Tanto que tinha uma autora que uma vez eu conheci, né? Ela perguntava com qual método vocês trabalham, qual metodologia e tal. E a gente falou, Communicative Approach. Ela falou, mas qual delas? Porque tinha tantas visões, tantas, né? Só a forma de você ensinar gramática, né? Que no começo era super proibido, quase não tinha gramática na abordagem comunicativa, e depois voltou a ser incorporada, tudo mais. Então, tem uma série de diferenças aí que me levaram a considerar, em vez de falar Communicative Approach, eu falei Communicative Language Teaching, porque daí a gente consegue ser um pouquinho mais amplo e falar de uma forma um pouco mais genérica, né? Agora, o Marcos Polifemi, este que você fala, é um cara que gosta muito de imagens, né? Eu acho que as imagens, elas sempre ajudam a gente, numa perspectiva até multimodal, de multiletramentos, a construir sentido a respeito do que a gente está falando, dos conceitos e tudo mais. E se vocês prestarem atenção a esta imagem que está aqui no fundo, desta transparência deste slide, são várias camisetas de cores diferentes. E por que o Marcos trouxe as camisetas? Não é nem uma coleção minha, senão seria camisetas do Palmeiras. Mas por que o Marcos trouxe esse monte de camiseta para cá? Porque tem uma noção, em alguns professores, tem muita gente que acha que... O que eu vou fazer? Ah, hoje eu vou usar a camiseta da abordagem comunicativa. Pega e põe a abordagem comunicativa, eu vou dar uma aula comunicativa. Amanhã, amanhã eu vou dar um audiolingual, porque eles estão precisando fazer. Ah, não, amanhã eu vou trabalhar com, sei lá, Grammar Translation, gramática. Só que é o seguinte, essas metodologias, elas representam uma série de conceitos, elas representam uma série de práticas, e elas representam uma série de princípios, alguns deles muito contraditórios entre si. Então, é uma opinião minha, uma coisa que eu sempre defendo quando eu falo com os alunos, ou quando eu falo com professores mesmo, que a metodologia de ensino, você não... Troca ela assim do dia para a noite. Você não pega uma metodologia de ensino para trabalhar hoje, e amanhã, uma outra metodologia de ensino. As metodologias, elas representam, inclusive, crenças em relação àquilo que a gente entende por aprendizagem. E é impossível você entender que hoje, que a aprendizagem se dá na interação e pela interação, como diz o Vygotsky, como é uma das possibilidades de você abordar, de você trabalhar a abordagem comunicativa, e amanhã, você entender que a aprendizagem se dá por meio da criação de hábitos, que é uma coisa do behaviorismo e que é muito próxima e muito pertinente ao método audio-lingual. Então, foi por isso que eu trouxe essas camisetas, porque, apesar de todas essas metodologias, e de ter muita gente que fala assim, eu pego o que é melhor de cada uma delas, nem sempre o que é melhor de cada uma delas significa coerência na hora de ensinar, na hora de aprender. Então, essa é uma coisa que eu sempre gosto de falar, que, apesar de toda essa diversidade, eu acho que tem algumas que podem se conversar mais do que outras. O que não significa que se você fizer um... que você, quando trabalha com abordagem comunicativa, não pode fazer um exercício de repetição, um drilling, que é próprio do audio-lingual. Pode, mas daí a dizer que hoje eu vou vestir a camisa do audio-lingualismo, está um pouquinho longe da questão. Então, o fato de você pegar alguma técnica de uma ou de outra metodologia, pontualmente, não significa que você está adotando aquela metodologia naquele dia. Com isso em mente, isto posto, vamos falar um pouquinho das metodologias mais focais que escolhi para hoje. Primeiro, aquela lista de trás não estava por ordem cronológica, nem nada, só fui lembrando de algumas e fui colocando lá. Deixei só a abordagem comunicativa para o fim, para poder fazer a distinção do communicative language teaching e communicative approach. O que eu escolhi para falar hoje? Rapidamente, é muito rapidamente mesmo, até porque em uma hora a gente, senão vocês também morrem de tédio, porque ficar me ouvindo falar uma hora e meia, três horas da metodologia, só meus alunos, alguns que estão aqui, que aguentam, por questões outras. Mas vamos lá. Que metodologias que eu escolhi trabalhar hoje? Primeiro, eu falo um pouquinho do grammar translation, falo um pouquinho do audio-lingual, falo um pouquinho do natural approach e falo um pouquinho do communicative approach, tá? Communicative language teaching, tá? Por que eu escolhi essas metodologias, esses métodos? Por que eu escolhi essas linhas? Porque são linhas de trabalho que ainda se mostram muito presentes, que a gente ainda identifica muitos rastros, muitas evidências delas em vários contextos nos quais a gente conhece, observa a aula e ouve o professor e vê o professor trabalhando, né? Então, o grammar translation, por exemplo, até hoje eu me lembro, eu vejo meus alunos quando fazem estágio de observação em escolas regulares, nossa, o professor encheu um texto, a lousa de um texto, pediu para os alunos traduzirem, depois selecionou partes do texto para eles passarem para a interrogativa e negativa e tudo mais, que é uma prática, é uma prática do grammar translation, que é da década de 40, de 1940, então, ainda há questões tipo assim, se o cara sabe gramática e vocabulário, ele sabe falar inglês, né? Então, essas ideologias que estão por trás, essas metodologias, essas práticas que estão por trás, essas metodologias, apesar de já terem sido revistas e há bastante tempo, ainda continuam muitas vezes no repertório docente de várias de nós, nós, inclusive, tá? Não estou me eximindo disso, não, por isso que eu defendo a reflexão como uma forma de a gente entender um pouquinho melhor aquilo que a gente faz em sala de aula, porque, sem querer, de vez em quando, eu posso estar sendo muito, assim, fazendo coisas do Grammar Translation, por exemplo, tá? Grammar Translation por Audio Língua, Audio Língua foi muito forte no Brasil, ele foi principalmente nos institutos de idiomas, você pega CCAA, FISC, IASG, até a década de começo, a década de 80, IASG, o WIZER tem bastante coisa disso, mas, apesar que eles fazem, o cidadão falava que tinha uma metodologia próxima, própria, que ele tinha criado, então, ele não dava o crédito para ela, enfim, tem uma série de institutos de idiomas que adotaram o audio lingual, muita gente da minha geração, né, não vou falar de vocês, da minha geração aprendeu com o audio lingual, a gente aprendeu com muita repetição, a gente aprendeu com muito drilling, a gente aprendeu, sabe, com aquelas coisas longe da nossa realidade, então, isso, pelo fato da gente ter aprendido com isso, tem uma tendência, muitas vezes, da gente resort to, da gente buscar nessas fontes, técnicas, ou soluções para algumas questões que a gente encontra no dia a dia, então, o audio lingual ainda é uma coisa que que ainda aparece bastante, né, audio lingual que tem uma base behaviorista, né, de aprendizagem, daqui a pouquinho eu explico um pouquinho mais sobre isso. Natural approach, natural approach, eu acho que ela foi, na minha opinião, uma abordagem populista do ensino de inglês, né, e quando eu digo populista, porque ela era baseada, ela não tinha, assim, grandes técnicas, mas ela era baseada em cinco hipóteses que eram muito populistas mesmo, hipóteses mesmo, que foram debatidas e contestadas por muitas pessoas, né, mas tem uma coisa do, duas, pelo menos, do natural approach que acabam ficando bem forte, né, mais forte que a buzina até que tocou aqui na frente, que é o seguinte, o primeiro é do affective filter, todo mundo adora o affective filter como a solução para entender o porquê que meus alunos não aprendem, não sei o quê, tatatatatatá. Então, o affective filter é um aspecto e os aspectos afetivos relacionados à ansiedade, ao medo de errar e tudo mais são muito próprios do ambiente da aprendizagem e tudo mais. Então, quando o Krashen e o Terrell, que foram dois autores que embasaram muito o natural approach, falaram disso, né, então, isso aí acabou pegando bastante. E a outra é o I plus one, né, que é que você precisa ensinar um pouquinho a mais do que, ou fornecer um conteúdo que seja um pouquinho mais difícil do que aquele que o aluno consegue entender. Tem gente que faz até relação disso com a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, né, que não tem relação uma coisa com a outra, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e vice-versa, tá. Então, esses dois conceitos ficaram, foram muito populares no natural approach, que tem muita gente que até hoje ainda fala, apesar de esse leito ter sido feito, falado lá, sei lá, em 83, 85, por aí, até 90, até hoje tem muita gente que ainda tem o filtro afetivo e o I plus one como objetivos de aprendizagem e tudo mais, né. E o que é o comunicativo approach, que eu trouxe porque tem, tem, inclusive, aspectos dele que são abordados na BNCC, né, como vocês sabem, a BNCC, eu não sei daqui, eu não tenho essa noção de quantos professores aqui são de escola pública, quantos são de institutos de idioma, quantos são de institutos de escolas privadas, tudo mais. Mas a BNCC, de uma forma geral, ela é um documento que, 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 que é uma base, né, curricular, é uma base na qual os estados, municípios e tudo mais podem se programar para ir atrás de conteúdos e formas, né, para trabalhar e tal, de parâmetros, né, o pessoal está colocando escola do SESI, private, tudo mais, legal. Agora, a BNCC, quando você tem um documento grande como a BNCC, ela acaba envolvendo e acaba afetando todo mundo, porque no Brasil a gente não consegue trabalhar só num lugar, então, geralmente, a gente trabalha em institutos de idiomas, como a Sônia Cury, mas outras vezes a gente também trabalha em escolas públicas, como o Luciano, e tudo mais. então, então, nesse sentido, né, fica difícil a gente trabalhar sem conhecer, sem ter noção um pouquinho do que é a BNCC, né, Ana já falou do Natural Approach, mas calma, tá bom? Então, eu falei da BNCC, por quê? O BNCC fala da língua em uso, e a abordagem comunicativa, ela tem essa proposta, do ensinar a língua que é necessária para você se comunicar, ou seja, para você usar, ela está interessada no que você vai fazer com a língua, tá, sem nenhuma piadinha, tá? Neste sentido, foi, isso, foram esses pensamentos que orientaram um pouco a minha escolha, tá? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre cada um deles, tá? Obviamente, eu vou falar para vocês de uma forma muito breve, tá? porque questões óbvias aqui. Vamos lá. Ah, não é aqui. Saber onde clica é importantíssimo. Grammar Translation Method, né? Eu não ia nem falar muito da diferença de método para abordagem, mas eu acho que vale a pena gastar alguns segundos com isso. O método, ele é constituído da abordagem, então, a abordagem geralmente é parte do método. O que diferencia um do outro, em muito poucas palavras, é que o método, ele define tudo, 100%, até os procedimentos de sala de aula. A abordagem, ela define os princípios, os papéis, materiais que são esperados, tudo mais, mas ela não define procedimentos. Então, quando a gente fala de abordagem comunicativa, não tem procedimentos definidos, o professor tem o espaço para fazer a sua escolha de como trabalhar. Quando eu falo do método audio-lingual, não, ele define tudo, inclusive, exatamente quantas vezes você pode respirar por minuto em sala de aula. Então, todos os procedimentos de um método são definidos. No caso da Grammar Translation, é um método, eu pus até essa imagem que remete a uma coisa mais tradicional, uma coisa mais clássica, adoro o caneta tinteiro também, e ela, o objetivo principal do Grammar Translation, ele é o que? É a leitura. A leitura é ensinar o inglês, é ensinar a língua-alvo, na verdade, para que o aluno pudesse ter acesso aos clássicos daquela língua-alvo, na língua-alvo. Então, é ensinar em inglês para que vocês pudessem acessar os clássicos da literatura em língua inglesa, Oscar Wilde, Shakespeare, Dennis Williams, tudo mais, em língua inglesa. A língua estrangeira, nesse sentido, é usada em sala de aula como material de tradução, que é a meta para o aluno, sendo, inclusive, a questão principal da avaliação. Então, a tradução era muito forte. O foco em regras gramaticais, memorização de vocabulário, conjugações verbais, etc. A maior parte da integração na sala de aula é a do professor com os alunos. Então, é uma aula mais tradicional, se você olhar. O professor fala que nem a gente está aqui. O professor fala, o aluno escuta, executa as tarefas em tradução, que são propostas, e respondem as questões lá. Ou seja, quando eu falei para vocês alguns minutos atrás que há aquela crença de que se você souber gramática e vocabulário, você sabe a língua, vem deste método. Então, o foco na estrutura da língua, como a língua é estruturada, era o aspecto principal do método. Que técnicas que estavam envolvidas no método audiolingual? Então, tradução de passagem literária da língua-alvo para a materna. Testes de compreensão de leitura. De compreensão aí é entendimento, não é nem de interpretação. Como é que você interpretaria? Não, não é, estou falando de uma coisa assim, o que o autor disse, o que o autor escreveu ali. Procura de sinônimos e antônimos. Aplicação dedutiva de regras. Então, tinha aquela coisa, aquela gramática mais tradicional. Você ensinava o que era o verbo to be, ficava 50 exercícios só sobre o verbo to be, sem se preocupar onde eles eram usados, significados, tudo mais. Exercícios de preencher espaços com palavras que faltam no texto. Formação de frases com palavras recém-aprendidas. Porque, se você aprendia um vocabulário, você precisa praticar, decorar e tudo mais. Então, tem gente que nem precisa da palestra, colocando um monte de coisa aqui do Grammar Translation aqui no chat. Então, o Grammar Translation tinha esse foco, esse foco mais tradicional, tudo mais. Eu estava falando para vocês de meu estágio de observação, eu me lembro muito dos professores trazendo, até porque não tinha livro didático, eu sou aluno de escola pública, na escola pública que eu estava, não tinha livro didático de inglês, porque era uma matéria aqui assim e tal. Então, o professor trazia as coisas, colocava um trecho lá de algum livro e a gente ficava horas traduzindo lá com aqueles dicionários em inglês, português, tudo mais e tal. Depois colocava aquilo tudo que dava na negativa, na interrogativa e tudo mais. Que é a história toda. Acho que todo mundo já passou, já viu, ou já ouviu falar disso daí, pelo menos. Enfim, coisa super fechadinha. Segundo, audiolingual, audiolingual method. E aí eu coloquei o Bart Simpson aqui, porque repetition is the key to getting your message across, e vai repetindo, 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 repetindo. E a repetição é muito importante para o audiolingual. O audiolingual, ele tinha um objetivo parecido com o da abordagem comunicativa. O audiolingual, ele foi criado no período da guerra, Segunda Guerra Mundial, por psicólogos linguistas americanos que queriam treinar ou ensinar a língua estrangeira para os soldados de uma forma muito rápida. Para quê? Para que pudessem ser interceptadas mensagens de rádio dos inimigos, dos alemães, dos japoneses e tudo mais. Então, o audiolingual tem essa pegada meio que militar. Eu vi que tem alguém de escola militar aqui, lembrei dessa história. O objetivo do audiolingual é a comunicação. E para isso, deve-se aprender automaticamente, formando novos hábitos na língua-alvo e superando os antigos hábitos de sua língua nativa. O conteúdo é estrutural e fragmentado, sendo apresentado em diálogos que são memorizados por meio da repetição. A partir deles, se dá a fixação de conteúdos e vocabulário. envolve muita repetição, muita repetição, muita repetição, muita repetição e jogos de pergunta-resposta descontextualizados, sempre com reforço positivo ou negativo. A integração do aluno, aliás, aluno-aluno, é sempre dirigida pelo professor, é farta e com repetição e muitos drills. o professor dá o modelo de fala além de corrigir e controlar a instrução. A habilidade oral e pronúncia são focos, tanto que na época em que o audiolíngua era mais popular e tudo mais, tinha essa história dos laboratórios de língua, então várias escolas tinham altos laboratórios de língua. O próprio CELEP tinha uma parte do curso que era feita por conta dentro do laboratório de língua e tudo mais. E tem algumas coisas que são muito importantes aqui da gente retomar. Primeiro, a questão da aprendizagem. O audiolíngua tem uma base behaviorista ou, se vocês preferirem, comportamentalista. Esta teoria de aprendizagem, ela prevê que a gente aprende, ela entende, ela acredita, eu não, ela acredita que a gente aprende através da formação de hábitos. Como é que você forma um hábito? Pela imitação e repetição, que não necessariamente precisam ser, como é que se chama, significativo, próximas da realidade ou que faça sentido para você. Não, eles determinam os conteúdos e colocam ali para você repetir. Você vai repetir aqueles conteúdos até formar o hábito. Repetiu, certo? Beleza, meus parabéns. Que nem tem naqueles joguinhos, quando você acerta a resposta, o aplicativo do Show do Milhão, do Silvio Santos, quando você acerta a resposta, ai, colegas do auditório, aplaudem, todo mundo. Esse é o reforço positivo. Já, se você erra, tem aquela, todo mundo, ou se não você toma choque, ou se não toma aquela campainha, que é o reforço negativo. Isso é muito usado ainda hoje, inclusive, com os cachorros. Se você pegar adestramento de cães, é exatamente isso. Então, o que faziam, o que o audiolingual se propunha fazer com os alunos, era exatamente o adestramento para que eles criassem, para que a gente fosse condicionado, criássemos novos hábitos na língua-alvo, hábitos esses que iam deixar, fazer a gente deixar de lado os nossos antigos hábitos da língua nativa, da língua mãe. Então, a gente ia começar tinha que esquecer que o adjetivo vinha depois do substantivo, uma casa bonita. Tinha que esquecer isso, criar o hábito de falar bonita casa em inglês, beautiful house. E por aí vai. Então, esse modelo de aprendizagem, ele previa o quê? Ele previa que o aluno era uma tábua rasa e os conteúdos ordenados tinham que ser inseridos de forma automática e pedacinho por pedacinho na cabeça da gente. Então, os conteúdos eram extremamente fragmentados e por serem fragmentados ficava difícil você torná-los significativos, dar uma coisa um pouco mais abrangente para eles. e isso daí era colocado na nossa cabeça através de repetição, repetição. Então, tinha muita memorização, como eu disse aqui, diálogos eram memorizados. Eu lembro do diálogo do meu básico 1 da minha primeira unidade até hoje, tanto que ficou na minha cabeça. E a partir daí, a gente ia trabalhar algumas coisas, como a estrutura, o vocabulário e tudo mais. A gramática no audiolingual, embora muita gente achasse que era forte, ela só era vista depois, porque o foco principal estava no oral. Então, tinha muita prática oral, era uma sala de aula muito oralizada. Obviamente, com repetições, drills, drills, você repetia, treinava muita pronúncia, quando era difícil, quebrava-se a frase, quando a frase era muito longa, que você tinha que repetir, quebrava-se, fazer backward repetition, repetia só a última palavra, depois a última e a penúltima, e assim, ia vindo e tudo mais. Mas era uma sala de aula muito oralizada. Porque você primeiro criava esse hábito oralizado, tudo mais, e depois você ia ver o mesmo conteúdo na forma escrita. Então, tanto a leitura, quanto a escrita, quanto a formalização desse conteúdo que era praticado de forma oral em sala de aula, só acontecia, mas lá para o final do processo. E você tinha que repetir sempre, era muita repetição. E quando eu digo muita repetição, era muita repetição mesmo. não sei quem aqui já teve uma aula, mas enfim, na internet deve ter um monte. Então, e daí, enfim. Principais técnicas que tinham aqui relacionadas ao ódio lingual, acho que a maioria delas é relacionadas à repetição de uma forma geral, memorização de frases, longas e diálogos, parte por parte. Então, sabe aquela história que a gente tem até hoje, a gente vê, de colocar o diálogo na lousa, daí a gente vai apagando algumas partes do diálogo e o aluno vai trabalhando e tudo mais? Então, vem daí. Conversação em pares, então tinha pair work, dramatização de diálogos memorizados, tudo mais, jogos de repetição, pergunta e resposta para memorizar a estrutura ou o vocabulário, jogos de construção de frases a partir de pistas ou palavras dadas, então tinha aquela keyword, você dava uma kill e o aluno tinha que falar da sentença, tudo mais, então tinha uma série de jogos que era tipo esses jogos que a gente faz em hotel quando a gente vai e tem a equipe de animação, dá uma palavrinha, você tem que fazer a pergunta rápida, essas coisas. Então, era sem pensar o ritmo do professor, tanto que tinha o professor que a gente tocava castanholo em sala de aula, porque tinha, ela sempre, fulano, pergunta para ciclano, ciclano, responde para o outro, e por aí, e o aluno não podia pensar, porque tinha que ser automático, ele tinha que criar o hábito, é que nem quando você fala para o cachorro, rola, ele não fica pensando, vou rolar para quê? Por que eu vou rolar? Eu não tenho necessidade de rolar. Por que o Marcos está pedindo que eu role? Não, porque se eu falo para o cachorro rola, ele tem que rolar, e daí você dá um biscoitinho do Scooby-Doo para ele. Mesma coisa. Jogos de transformação de frases negativas e afirmativas, e por fim, jogos, por fim não, tem outros, selecionei só alguns, mais comuns, e jogos para diferenciar palavras parecidas, e daí tem aqueles trabalhos sempre do minimal pairs, de sheep, 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 e por aí vai. Então você tinha uma série de outros exercícios enfocados na questão da pronúncia, porque alguém falou aqui no chat que a imitação era muito importante também. A imitação continua sendo importante para a aprendizagem, só que a imitação acaba aparecendo em diversas metodologias. Aqui ela aparecia como forma de você aprender a forma correta para formar hábitos. Os erros no audiolingual é uma coisa que não está aqui e que é importante. Eles não eram bem-vindos. Então aquela história que a gente fala hoje para os alunos é que o erro leva à aprendizagem, é errando o que se aprende. No audiolingual, não. Porque quando você fazia um erro, se você não tinha um reforço negativo, não apanhava, tomava um pedalo robinho ou alguma coisa assim, você podia criar o hábito do erro e criar o hábito da forma errada. Então você ia aprender a forma errada. E uma vez que você aprendesse a forma errada, já era. Então o erro era assim, o demônio na sala de aula. Você evitava o erro a qualquer custo. Eu preciso mudar porque senão não termina a minha fala hoje. A gente fica aqui tomando chope. Um pouquinho só aqui. Estou só mexendo aqui nos slides, tá? O terceiro que eu escolhi para conversar para vocês tem a ver com essa imagem, natural approach. E por que dessa imagem? Porque o natural approach ele acredita, ele vem de uma base mentalista inatista. O que que é isso? O inatismo ele acredita que todo mundo nasce... Sim, é com o exército, chama a Guinness. Então ele acredita que todo mundo nasce com o cérebro pronto para aprender. Tanto que aquela questão do natural tem a ver com isso, que é naturalmente pronto. O cérebro da gente está pronto. A gente só precisa só da exposição correta e do ambiente para poder soltar isso daí. Então, por isso que eu usei essa imagem, que é como se fosse para o computador, quando você compra um computador novo, ele está lá, bonitinho, ele vem com o Windows hoje em dia e não vem mais nada, mas ele está prontinho. Então se você quiser colocar o Word, se você quiser colocar o Office, o Teams, o Zoom, essa que a gente está usando hoje em dia, está tudo prontinho lá. Então, era um pouco essa visão do natural approach. Cadê você? Aqui. O objetivo do natural approach é a aquisição da língua, como falou quem agora é a Marienes, e não a aprendizagem. Então, o que é isso? O que é isso? É o seguinte, o Crescent e o Terrell, eu acho que é de 83, se eu não me engano, eles fizeram uma distinção entre a aprendizagem e a aquisição. A aquisição é uma coisa que é natural, que é normal, que você não percebe, que é inconsciente. Já a aprendizagem é um processo consciente e com falhas. Só que a aprendizagem é o que é proposto para ser feito na escola. é muito louco isso, porque, assim, o que se espera? Que o professor dê as aulas, que o professor propicie uma série de elementos que exponham o aluno à língua, ao alvo, de forma e algum tipo de aprendizagem. O aluno vai desenvolvendo mecanismos, isso daí, e eventualmente ele vai adquirir, ele vai acquire a language, new language. E essa aquisição vai cair dentro de modelos mentais que estão prontos para todo mundo e iguais para todo mundo. É uma coisa, assim, bem... que é bem controversa. Então, a aquisição se dá de forma natural a partir de aspectos inatos. E é mais profunda que a aprendizagem. O natural approach busca retardar a produção do aluno até o discurso surgir, quando os alunos estiverem o mais relaxados possível em sala de aula. Busca-se sempre a comunicação e não a análise da língua. Porque se eu entro no processo de análise da língua, eu entro no processo consciente, intencional. e a consciência e a intencionalidade na aprendizagem tem a ver com a aprendizagem e não a aquisição. O objetivo do método é construir habilidades de comunicação básicas necessárias para situações rotineiras, como conversas diárias, ouvir rádio, fazer compras, etc. O professor fornecia informação oral na língua alvo que estivesse um pouco acima do nível de compreensão do aluno, o I plus one, que já mencionei. E o aluno não precisava dizer nada até que se sentisse pronto. Sabe aquele aluno folgado? Eu ia adorar isso daí, né? Porque assim, fica lá ouvindo o professor expondo, o professor proporcionando exposição, falando, trazendo textos, quer dizer, o professor tinha um trabalho grande, quer selecionar conteúdos que eram um pouquinho acima do nível de compreensão do aluno, mas que não fosse ininteligível de uma forma geral. Exatamente. O aluno ficava passivo ali, porque esse processo todo ia funcionando lá dentro até que em um determinado momento, blur, tinha o output. Entendeu? Eu estou fazendo, obviamente, eu estou fazendo uma crítica, estou tentando ser bem amorado, mas era bem por aí. O que era esperado é que o aluno, dependendo do nível de exposição correta que ele tivesse, uma hora ou outra ele ia produzir um output e esse output ia ser correto se o processo fosse bem feito. As hipóteses nas quais isso está sustentado, de acordo com os teóricos que desenvolveram essa abordagem, é a distinção da aquisição e aprendizagem e daí para cada uma delas tem uma explicação conceitual do que eles acreditam, eles, não eu, que é essa diferença, que é a aquisição, qual que é a aprendizagem e tudo mais, o que que leva a aquisição, o que que leva a aprendizagem, qual que é o papel da aprendizagem na aquisição e tudo mais, mas a diferença básica é essa. A hipótese da ordem natural, ou seja, dos conteúdos devem ser apresentados numa ordem que é especificada pela abordagem, ordem esta que é igual para todo mundo, então, seja aqui no Brasil, seja na China, seja no Uzbequistão, seja na Mongólia, todo mundo aprende uma língua estrangeira, de acordo com essa ordem natural, então, os conteúdos devem ser propostos, e essa exposição do aluno deve ser proposta, com base nessa ordem natural, que é inata, todo mundo nasce sabendo, e igual para todo mundo. Input Hypothesis, que é aquele I plus one, fornecer conteúdo para o aluno que seja um pouquinho além daquilo que o aluno sabe. Então, além desse I plus one, ele tinha, como se trabalhava com grupo, na verdade, então, tinha que achar um denominador comum, porque o que é um I plus one para mim pode ser um I plus three para a Maria Aparecida, um I plus four para a Valéria, o Márcio já vai saber tudo. Então, quer dizer, essas diferenças que existem, que a gente sabe que existem entre uma pessoa e outra, apesar de todas as possibilidades e fragmentação que a gente tem em sala de aula, elas não eram consideradas. Tinha que achar um denominador comum para expor o aluno. Monitor Hypothesis, aí tinha a ver com o aluno. O aluno desenvolveu um monitor, tipo de uma anteninha, um monitor mesmo, por meio de processos de aprendizagem, não de aquisição, que permitissem a eles identificar erros, identificar acertos e tudo mais. Então, é como se o aluno tivesse em constante atenção, monitorando aquilo que estava chegando de input para ele, para saber o que dava para usar, o que usava, o que não usava, para que isso resultasse em aquisição. De forma bem geral. E a última que eu deixei aqui, que o pessoal mais gosta que é o affective filter. Eles defendem que quanto mais ansioso, quanto mais esse filtro afetivo está elevado, mais difícil fica de passar, de haver aquisição. Então, para que tenha aquisição, o cara tem que estar relaxado, o filtro dele bem baixinho, daí a aquisição acontece na cabeça, no cérebro da gente. você está muito estressado, você está muito preocupado, será que eu vou aprender, será que eu não vou aprender, o filtro está alto, e aí a aquisição não acontece, porque ela bate nessa barreira. Então, você tinha que relaxar o aluno para a aquisição acontecer. obviamente, eu acredito que as questões afetivas de ansiedade, medo e tudo mais, inseguranças, obviamente elas têm a influência no processo de aprendizagem, como eu vejo, mas não dessa forma como eu dizia. Então, eu acredito que a ansiedade e essas questões afetivas têm impacto, mas não dessa forma. Por isso que é sempre bom a gente estudar metodologia, porque daí a gente começa a perceber diferentes questões tratadas em diferentes metodologias, mas com um background diferente. Então, o que o Krashen chamava de filtro afetivo e de tratamento dessas questões afetivas, Bigots, que Piaget, o Alon tratam também como uma importância, mas sob uma outra perspectiva. E é interessante a gente saber disso, porque senão a gente fala uma coisa e faz outra. E aí que a gente volta naquela questão da camiseta, de não dar para trocar a camiseta toda hora. E por fim, por fim não, mas o último abordagem que eu escolhi trabalhar com vocês é a abordagem comunicativa. O Comunicative Language Teaching, que eu falei lá no começo para vocês, acabei deixando Comunicative Approach aqui. O que que tem de objetivo na abordagem comunicativa? Ela tem o objetivo de tornar os alunos comunicativamente competentes, tá? Assim, a aprendizagem é vista como um processo de comunicação no qual é preciso ser capaz de usar a língua apropriadamente dentro de um contexto social, língua em uso. Isso envolve o domínio não só de competência linguística, mas também de competência sociolinguística, discursivas, estratégicas, e para isso a abordagem foca atividades que envolvam comunicação real e Information Gap. Information Gap é quando eu tenho uma informação e o meu colega não tem. Então, por exemplo, eu conheço o Márcio Pantoja. Por que eu vou perguntar o nome dele se eu conheço o Márcio Pantoja? Agora, se eu tenho uma pessoa que eu olho, por exemplo, essa pessoa da foto, do meio, essa moça, eu não a conheço. Então, eu tenho um Information Gap aqui com ela, porque eu não sei o nome dela. Então, quando eu vou perguntar o nome dela, é uma situação real de comunicação, na qual eu pergunto o nome de uma pessoa que eu não sei. Isso é um Information Gap. O que mais? Além disso, os alunos resolvem problemas, discutem ideias e posições, jogam, fazem dramatizações, etc. O uso do material autêntico é frequente para que os alunos tenham acesso à língua como ela é usada efetivamente por seus falantes. E aí, uma pausa para o material autêntico, que é aquele material que não foi desenhado para o ensino de línguas. Então, quando você vai na internet, num blog, sei lá, sobre racismo, estrutural, e pega um texto, pega um post desse blog que você acha que você gostaria de explorar em sala de aula e leva para a sala de aula. Você está trabalhando com material autêntico, um material que foi trabalhado lá, mas assim, trabalhado para outros sims, não com o intuito de ensinar línguas. Não é um texto do material didático, por exemplo, você pega o livro, sei lá, Big Star Shooting 15, não sei o quê, esse material didático que está lá no livro, por mais que possa ter sido adaptado de outros lugares, ele não é um material autêntico, que é um material que foi selecionado e adaptado para o ensino da língua inglesa. Tendo feita essa distinção, só falar rapidamente sobre algumas técnicas que são comuns, né, daqui para a gente tocar. Atividades de conversação, né, então, pares e pequenos grupos, que era uma coisa inimaginável, né, o aluno sozinho em trios ali conversando em sala de aula, no audiolingual mesmo, ou no natural approach, porque o cara tinha que estar relaxado, ou ainda no grammar translation, que era tudo muito direcionado, na abordagem comunicativa é super comum e esperada. Uso de material autêntico, que eu já mencionei, texto com frases desordenadas para os alunos ordenarem, né, e aí tem uma questão de coerência e coesão aí que é trabalhada nisso, eu já volto nisso. Jogos de cartões com pistas para alunos fazerem perguntas autênticas, né, e obterem respostas também pessoais. Então, querer saber da vida do outro, né, não é uma coisa que acontece só com as conceitas lá da Moca, né, o aluno da abordagem comunicativa também, vir e mexe, tá falando da vida do outro, falando da própria vida, né, porque são coisas pessoais, a linguagem em uso. Uso de figuras em sequência, sugerindo histórias que os alunos tentam prever, então essas estratégias de inferência e tudo mais também são abordadas na abordagem comunicativa, tá, abordadas na abordagem é ótima, né. Enfim, agora tem algumas questões que são fundamentais na abordagem comunicativa e na minha opinião são questões que deixam a coisa muito aberta e por isso mesmo são maravilhosas, porque a gente consegue fazer uma leitura inteligente delas, né, e levar elas de uma forma significativa para os alunos, para que eles efetivamente consigam usar o que aprenderam fora da sala de aula, né, conceito de comunicação, da abordagem comunicativa, entende a comunicação como expressão, interpretação e negociação de sentidos. Isso é uma fala da Savignon, acho que é de 83, se não me engano também, mas que é muito pertinente, tá, porque envolve a expressão, tudo bem, você se expressa, você expressa aquilo que você está sentindo, aquilo que você quer falar, aquilo que você precisa falar, né, porque a linguagem oralizada, a comunicação é importante, essa expressão pode ser oralmente ou por escrita ou por meio de outros meios também, multimodais, então dá para trazer multimodalidade para cá, olha que legal, interpretação, né, o que tem de teorias e o que que é interpretação? Como que você entende, o quanto que você entende é aquilo que o cara falou, qual que é esse processo, como é que você interpreta olhares, cheiros, tom de voz, pronúncia, que tem um monte de coisa envolvida na questão da interpretação, né, que é fundamental na comunicação das pessoas, coisa que muitas vezes a gente usa no dia a dia e nem percebe, dá para aquele olhar que o teu pai te dá, você chega em casa e sabe que horas são, né, ele não está perguntando que horas são, porque ele tem um relógio, ele está com o celular ali, né, é uma bronca falando, você chegou muito tarde, isso tem a ver com interpretação, com expressão e com a negociação de sentidos, né, os sentidos eles não são únicos e dados, eles são constantemente interpretados a depender do contexto social, institucional no qual você está, então a todo momento, quando você está conversando, dialogando com outras pessoas, você está negociando os sentidos, né, e quando dá briga em grupo de família no WhatsApp, geralmente é porque a negociação de sentidos não foi legal, né, porque daí quebra um não consegue ver que o outro está brincando, acho que é cega, não sei o que, quebra o maior palco, mas quando você vai ver, quando você vai ver se fosse uma conversa ao vivo, isso não dava acontecendo. Então essa questão da negociação de sentidos é muito legal também. Então é difícil separar isso tudo, né, porque é um processo único, é um processo muito complexo, é um processo muito cognitivo e é um processo extremamente social. Então a expressão, interpretação e negociação de sentidos, que é um conceito no qual a abordagem comunicativa se baseia, é muito legal, né. Seguinte, tem outra coisa que eu falei rapidamente e eu queria retomar, temos alguns minutos ainda, que é competência linguística, discursiva, sociolinguística, estratégica. A abordagem comunicativa fala o seguinte, que para você ser um cara competente do ponto, falar bem, competentemente, uma língua, para ser competente tente comunicativamente, você precisa ter competência linguística, ou seja, você precisa saber da estrutura da língua, você precisa saber fonologia, você precisa saber ritmo, entonação, pronúncia, gramática, tá? A competência linguística, ela tem a ver com os aspectos da língua que são mais estruturados. Isso é importante, tá? Então não dá para falar de qualquer jeito. Mas, sim, o Reims, a Maria do Carmo vai dar palestra da próxima vez. Maria, obrigado. Segunda, que é importante, competência discursiva, né? Que a gente chega e fala o seguinte, tem que ter coerência e tem que ter coesão, né? Então, tanto em textos orais quanto em textos escritos, você precisa ser coerente, né? Começar uma fala e falar a mesma coisa, enfim, seguir no mesmo assunto, né? E ter uma coesão, uma coisa solta, sabe? Tipo, aquelas linguagens que a gente via antigamente em filmes de John Wayne, né? Vim, Torzan, Hilton, Hilton, tem uma coisa junto ali, não é só assim, né? Quebradinho e tal, a coisa, pergunta a hora para vocês, tem que responder a hora, né? Então, isso tudo tem importância, né? Então, aqueles exercícios de colocar texto em ordem, tentar inferir o que vai acontecer depois e tudo mais, tem a ver com essas competências. Competência sociolinguística, né? Que é muito importante, porque se você vai falar com o seu irmão, ou com o seu amigo, seu brother ali, você fala de um jeito, você vai falar com o teu chefe, ou com uma pessoa que vai te entrevistar para o emprego, você vai falar de outro jeito. Então, a questão do registro, a questão de como as questões sociolinguísticas, contextuais, implicam na forma como você fala, são super importantes. às vezes, se você sabe falar uma língua, se você só fala uma determinada língua com uma pessoa e usa aquele mesmo registro para falar com outra pessoa, você pode ter problemas, né? Isso é considerado dentro da competência comunicativa. E, por fim, a competência estratégica, que é uma competência que ela tem como objetivo dar conta das imperfeições das outras competências. Então, por exemplo, mímica, usar uma outra palavra, usar um sinônimo, body language, tudo mais que você fala para ajudar na imperfeição que você tem em outras competências. Eu sempre dou um exemplo que é muito fácil de visualizar. Você está nos Estados Unidos, escolhe uma cidade legal, né? A Williamsburg. Você está lá e precisa comprar um colírio. Só que você esqueceu como é que é o colírio em inglês. aí você vai para a farmácia, vai need something to my eyes, né? Isso é uma competência estratégica que também precisa ser trabalhada de acordo com a abordagem comunicativa. Tá? E tem uma coisa que eu acho legal na abordagem comunicativa que diz respeito à língua em uso, que eu já falei para vocês, que é uma das formas de você conseguir trabalhar a língua em uso, que é um dos conceitos orientadores da BNCC é a determinação de objetivos comunicativos para a sala de aula, né? E como eu falei para vocês no começo da minha fala aqui, deixa eu ver quantos minutos eu tenho, que eu posso torar cinco minutos para falar, que é o seguinte, quando você, quando eu estava trabalhando com os professores, principalmente da rede pública, num curso que eu dava pela Faculdade de Cultura Inglesa, os professores tinham muita dificuldade de pensar em objetivos comunicativos, então, pensavam em fazer uma atividade para que que serve? Para ensinar preposition, para ensinar o model, para ensinar isso, eram sempre, e não é só da rede pública, eu conheço vários da rede privada que acontece a mesma coisa, então, os objetivos partiam sempre de pontos e aspectos gramaticais, a gente está falando de falar, de fazer uma coisa diferente, de fazer uma coisa comunicativa, os objetivos eles precisam estar atrelados a objetivos comunicativos, e sempre tinha muita dificuldade nisso tudo, e eu resolvi trazer, eu sei que vocês sabem, mas eu resolvi trazer só para a gente bater um papinho, como que eu trabalhava com eles, alguma coisa, de repente, se alguém tiver um pouco de dificuldade nesse sentido, pode aproveitar um pouco dessas dicas, tá? Então, por exemplo, os professores falam, ah, eu tenho que trabalhar colors com criancinha, tenho que trabalhar com colors, mas qual objetivo comunicativo que você vai trabalhar com isso? Por exemplo, describing, talking about your toys, quando você tem umas crianças, ou se você tem uma turma de pessoas mais adultas, ou de adolescentes, deciding on what to wear to buy, oh, I prefer the green t-shirt, I prefer the blue t-shirt, daí você vai explorando coisas, né? Mas você vê, os objetivos comunicativos tem a ver com linguagem ou com funções da língua que você executa, que você performa fora da sala de aula. Vou trabalhar com prepositions, né? Tem um monte de coisa que você pode fazer comunicativamente para usar as prepositions, né? Asking and giving your address, talking about your neighborhood, né? in on at, besides, next to, near, esse tipo de coisa. Giving and asking for directions, né? Isso tudo pode partir daí. E a partir daí, você vai adequando o conteúdo que você quer trabalhar, explorar gramaticalmente, inclusive com os alunos, né? Vou explorar o verbo to be. Ninguém nunca trabalha o verbo to be, né? Introducing yourself and your friends to other people. He is, she is, Fran, she works, e por aí vai. Ensinar os módulos, talking about possibilities, it might rain, it may rain, I hope it rains. Talking about skills, I can drive, I can swim, I can play soccer. Imagina um joguinho, uma conversa azul, o que você é bom, o que você faz, o que você gosta, né? Ensinar o present perfect, nossa, a primeira vez que dei aula do present perfect, cuidado dos meus alunos, talking about your experiences, have you ever been to, have you ever, alguma coisa assim, né? Coisa mais legal do que falar sobre a vida do aluno, deixar o aluno, ensinar o aluno a falar sobre a experiência dele em inglês, né? Por mais que sejam de alguns curtos, por conta de número elevado de alunos em sala de aula, ou pouca carga horária, você consegue ainda explorar essas questões. alguns outros exemplos, hoje é dia do past, sem pouca, né? Ah, interrogating people, brincar de polícia, vixi, escrevi um where aqui, where were you last night? Né? Que é a pergunta clássica que tem nos seriados do CSI, Bones, tudo mais. Talking about the weekend, on Saturday, I went to a Palmeiras match, entendeu? Então, esse tipo de coisa permite que o aluno traga conteúdos que são próprios da vida dele, da rua dele, da casa dele, para a sala de aula. E aí a coisa fica mais significativa. Ah, preciso trabalhar com adverbs of frequency, talking about daily activities. I usually go to the club, I usually work, I never watch reality shows, por exemplo. Ensinar a terceira pessoa, né? Valeu, Felipe. Gosping, talking about other people's lives, né? Falar sobre a vida do outro é a coisa da moca, As conchitas, falar, meu Deus, Anieta. Trabalhar com future tense, brincar de psychic, de ler mão, de capilmante, predicting the future. Trabalhar com models, should, giving personal advice, né? Maybe you should, ele pode ser pro lado médico, pro lado de namorado, namoradas e tudo mais. Enfim, o que eu acho legal disso tudo, é, gospinha é bem legal, Fabiola, o que eu acho legal disso tudo, é que você, vai, não estou falando pra vocês, não trabalhem a gramática, mas se vocês querem fazer uma coisa que é diferente do tradicional, do ensinar o verbo, o adverbo de frequência, frequency, né? Vai pelo outro lado, vai ser mais gostoso, os alunos vão perceber mais, mais, coisas mais próximas dele, e vão se engajar muito mais na aula, tá? Por fim, esse curso, na verdade, essa fala minha, Emerson, ela tem a ver com um curso que eu vou começar na semana que vem, então, eu queria deixar, antes de terminar, um convite pra vocês, esse curso é um curso de extensão, que se chama The Sense of EOT Main Principles, tá? É um curso online, ele vai começar em 1º de setembro pela Faculdade de Cultura Inglesa, ele é totalmente assíncrono, então tem maior flexibilidade, você faz a hora que você conseguir, uma carga horária de 36 horas em 12 semanas, ministrado totalmente em inglês, diferentemente do que a gente fez aqui hoje, e tem preços especiais, tanto pro pessoal do Bras Tissel, quanto pro professores da rede pública. Aqui tem as informações, o telefone, esse QR Code, tem o site do curso, aqui tem as informações principais, e eu encerro por aqui, porque já tá todo mundo querendo ir embora, tomar um choppinho da sexta-feira, e agradecendo muito a participação de vocês. Eu tenho alguns minutos que eu posso ficar online, então se alguém tiver alguma pergunta, quiser ou fizer algum comentário, por favor, só fazer, que eu tenho o maior prazer de responder pra vocês. Muito obrigado pra todo mundo, eu não consegui ver todo mundo que tava aqui, porque o chat fica passando, 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 mas eu agradeço muito a presença de vocês, e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Grande abraço pra todo mundo. e aí Legenda Adriana Zanotto